A lua cheia, é só na balada dos brabo E incendeia, mulher e me induza o pecado A meia meia, na marginal enrola o cabo Só não bobeia, que a vida é uma só aliado Rap é na areia, mansão e o jet esquibolado Funk na veia, e vi que tá cor tão pesado E pra sereia, bem arrumado e perfumado Na maré cheia, o meu peixe já foi fisgado Tu tá ligado? Um salve pra todos os guerreiros Um brinde se hoje nós tá solteiro Deixa eles contar com a fama Enquanto nós conta o dinheiro Um salve pra todos os guerreiros Um brinde se hoje nós tá solteiro Deixa eles contar com a fama Enquanto nós conta o dinheiro A lua cheia, é só na balada dos brabo E incendeia, é só na balada dos brabo E incendeia, mulher e me induz ao pecado A meia meia, na marginal enrola o cabo Só não bobeia, que a vida é uma só aliado Rap é na areia, mansão e jet esquibolado Funk na veia, invicto, cordão pesado E pra sereia, bem arrumado e perfumado Na maré cheia, o meu peixe já foi fisgado Tu tá ligado? Um salve pra todos os guerreiros Um brinde se hoje nós tá solteiro Deixa eles contar com a fama Enquanto nós conta o dinheiro Um salve pra todos os guerreiros Um brinde se hoje nós tá solteiro Deixa eles contar com a fama Enquanto nós conta o dinheiro E aí, Gustavo Martins Partiu Produções, tá ligado? Mais uma Tê! Oi, foi, cita! Boa pra te acessar, então aperte o Facebook A lição de ó, mas fica do YouTube Boa pra, ba, 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 ba